Essa noite foi uma verdadeira sinfonia felina O gato, o maestro, começou sua cantoria Miau, miau, miau O cachorro, o ciumento, não ficou pra trás E lançou seu rock Au, 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 au Au, au, au Não consegui dormir e fui à cozinha procurar algo Au, au, au Mas o grilo não perdeu a chance, entrou o seu cri, cri, cri Já sem paciência, fui ao banheiro lavar o rosto Au, au, au E lá encontrei uma abelha feliz cantando seu cop PZ, PZ, PZ Desisti e tornei uma banda de rock com os bichos Miau, miau, au, au Au, au, au Que, 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 BZ, BZ, BZ E acabei roncando no final Me acabei roncando no final E acabei roncando no final Acabei roncando no final Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima